Salve, salve gatinha, salve, salve rapaziada, tá piscando, tá gravando, bom dia, bom dia Já volto cá, quer coisa que você liga, precisa de alguma coisa? Bob, Bob Ah, então é só, estamos indo aqui na Santos Efigênia Buscar alguns holofotes para colocar no corredor Agradecer aí a presença de todos vocês, inscritos, não inscritos Sempre aí na parceria com a gente Assistindo os vídeos, fazendo seus comentários Caralho, tá frio, hein tio E aí molecada, como é que vocês estão de férias aí, tudo beleza? Cuidado aí, não se envolvam com coisa ruim na rua Já que é uma época propícia também aí, né, de conhecer algumas coisas Então vocês tomem cuidado aí com as novidades Com as coisas que lhes são oferecidas na rua aí por outras pessoas, cuidado Estamos indo aqui na Santos Efigênia Pra quem não sabe que não é de São Paulo É um lugar que vem de eletros e eletrônicos Tudo relacionado a iluminação, eletricidade da casa, tarará, tarará Vem de som, vem de equipamentos de foto Tudo que é eletrônico você encontra aqui na Santos Efigênia Salve, salve! 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 Cracolândia, Cracolândia Vermelho e verde Vermelho e verde Vamos lá tiozão Será que o barato é aqui mesmo? Será que é aqui que vai ser o mais barato De todos? É isso aí, obrigado Obrigado até os próximos vídeos É nóis desbrigado Porra que acho que não tem faixa, não tem nada Caralho, pedrinha é pedrinha E aí meu vóio Não vai Não vai Não vai Opa Beleza meu vóio? Obrigado Onde que tem o Banco 24 horas aqui? Tem o Banco do Brasil aqui No chapa aqui Na segunda tem 24 horas Obrigado Isso aí Até o próximo vídeo E aí E aí Tchau.